Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje o G inventou, na verdade, porque eu nem ia mais fazer esse tipo de vídeo, né, por causa de falação, de mimimi, de um monte de coisa. Daí eu decidi parar de fazer esse conteúdo, mesmo sendo um conteúdo que me ajudou muito aqui no YouTube, né, que foi com esse conteúdo que eu cheguei onde eu tô hoje, né. Não exatamente com esse, mas ele me ajudou muito, porque todos os vídeos desse tipo de conteúdo aqui no meu canal são vídeos enormes de visualização, que as pessoas gostam muito, né. E aí o G pegou e falou, não, vamos fazer o último do apartamento. A gente agora tá fazendo tudo o último do apartamento, né, amor? Daqui a pouco vai ser o último almoço do apartamento. E estamos fazendo a despedida real do apartamento. E aí a gente decidiu ficar três dias, foram três, não foi? Foram três dias, gente, sem fazer nada no apartamento. É, foi sábado, domingo, sexto, sábado e domingo. É, e segunda, pode contar hoje também, porque o dia acabou, né. E a metade de sexta e a metade de segunda, né. Então foram quatro? Não, três dias. Três? Porque... Metade de um, metade de outro, juntando, dá um. Então foi sábado, domingo completo, metade de segunda e metade de... É, então foram três dias sem fazer nada no apartamento. A única coisa que eu fiz hoje, que vocês assistiram no vídeo anterior, foi arrumar o nosso quarto. Eu troquei o forro de cama, essas coisas, né. Mas tirando isso não fizemos nada, só, gente, que não tá dando pra ficar assim. Tá muito apertado, a gente ia ficar até amanhã, assim, sem fazer nada. Mas confesso que não deu, não deu. Só, tomar café... Nem almoçar a gente conseguiu, por causa da cozinha. Toma café, põe uma coisa, põe uma coisa, põe uma coisa. Põe uma coisa, põe uma coisa, põe uma coisa, põe outra coisa. Hoje a gente só conseguiu comer pão, porque não dá pra mexer na cozinha. Né. Mas é isso, então a gente agora vai organizar tudo, vou mostrar pra vocês aquele antes e depois, que, cara, eu amo assistir esse antes e depois. E é isso, são seis horas da tarde. E é um vídeo que as pessoas gostam, né, amor? Acho que é um vídeo que as pessoas gostam, porque a gente tem... Tem dado visualização, né? A gente tem um vídeo aí que tem, acho que, mais de um milhão de visualização. É, tem. Tipo isso, de ficar sem alguma casa, de fazer esse desafio. Então é um desafio que a gente faz aí, porque... Eu tô ansiosa pra fazer lá na casa nova, hein? Né, porque a gente fez no outro apartamento e as pessoas gostaram. Começou desde lá, do outro. Né, aí ficava, Dani, faz de novo o desafio, eu gosto de ver vocês limpando e tal. Porque as pessoas gostam de ver o antes e depois, eu também acho incrível, gente. Mas é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo, assistem a clicar no gostei, se inscrevam no canal também, se vai chegar agora. E acompanha a gente também no Instagram, que fica aparecendo aqui na tela. E o link fica na descrição do vídeo. Não sei se vamos conseguir fazer tudo hoje, por causa que a gente tem outras coisas pra fazer. Às vezes o Lourenço também vai começar a ficar um pouco enjoadinho. Mas o que eu consegui fazer hoje, irei fazer hoje. Senão eu estendo até amanhã. Bom, gente, então bora! Nossa sala se encontra desse jeito, gente. Olha isso. O DJ trouxe a TV pra gente, pra ele jogar videogame ontem. Então, assim, hoje eu abri algumas coisas, ó, no vídeo anterior. Tudo aqui. E vamos organizar. Eu acho que o que mais tá pegando é a sala e a cozinha, né, amor? É, a sala e a cozinha. Olha isso, gente. E aqui também, ó. Tudo de hoje. Vou dar um tapa aqui agora. A cadeirinha dele tá aqui, do Lourenço. E aqui está a nossa cozinha. Aqui tá cheio de coisa. Olha também nesse armário. Nossa pia, nem se fala. Olha isso, gente. Muita louça. O fogão tá precisando de um trato também. Tá cheio de gordura. Por aqui. E a lavanderia tá bem assim, ó. Cheia de roupas pra recolher. E ali, roupas pra lavar. Olha o tanto. Vou colocar pra lavar. E vou recolher essas aqui também. Essas coxas, né? E aí vou colocar mais coxa pra lavar. E o quarto do Lourenço tá até organizado. O quarto dele não tá bagunçado. E ele tá aqui, gente. E aí, filho. E aí, gostos dela. A mãe tá gravando. Ah, mamãe. Olha. Não, eu vou pegar esse aqui. Pesado, né? Pesou. Foi rastrado pra cá. 30 garrafos. Pesado. E aí, filha. Você também tá tão princesa. Acho que você tá muito gostosa. Acho que esse lacinho. É. Isso ali, ó, mamãe. O quarto dele tá assim, gente. Tá até organizado ali. São caixas que a gente começou a juntar. Mas tem algumas coisinhas fora do lugar também. Que eu já vou ajeitar tudo, né? Então, bora. Vou mostrar pra vocês esse macacão, olha. Que chegou. Que eu comprei pra ele. Coisa mais fofa. E o nosso quarto está ok. Bem arrumadinho. Porque vocês viram que eu arrumei no vídeo anterior, né? Junto com vocês. Vou até pegar o tripé aqui. Pra começar. Vou começar, acho, pela cozinha. Gente, olha que fofura. Esse aqui. É quase igual aquele de tigre. Mas esse daqui é de raposinha. E aí tem o pezinho normal, olha. Mas olha que fofura. Olha aqui. Olha isso. E, mô, o tecido é muito bom, né, cara? Que a chuva arrasa, gente. Vou colocar pra lavar. Pra usar, né? No Lorenzo. Com certeza. E ainda tá pra chegar mais um, que é da China. Mas tá perdido, gente, por aí. Porque não chega de jeito nenhum. Ah, e tem mais um também da Shen. Pra chegar do panda. Vamos ver se vai chegar o do panda ou o cinza. Vamos ver qual que eles vão conseguir lá. É, que às vezes não tem o que a gente escolhe aí. A gente pode escolher outra opção, enfim. Vamos ver. Bom, gente, então. Vou começar tirando com a sacola de lixo, né? Papel, fico. É bom que eu lavo rapidinho. Deixa eu lavar. Nossa, meia-noite a gente vai acabar. É, gente. Deixa eu lavar e a gente tá acabando meia-noite. Ih, mô. Continua falando, mô. A bateria descarregou. Hum? Continua aí o que você tava falando. A bateria descarregou. É, eu vi. Você tava juntando. Eu já juntei. Agora, vou começar a lavar. Lavar tudo. Esse aqui. Eu nem sei se eu mostrei pra vocês, gente. Mas comprei esse potinho aqui pro Lorenzo. Eu ainda não consegui comprar as coisinhas dele, né? Pra ele comer. Mas aí eu vi esse potinho. Daí eu comprei. Eu nem sei se eu mostrei pra vocês. Ele é legal que dá pra tampar, ó. Se a gente sair e precisar levar alguma coisa. E aí tem ventosa aqui embaixo também. E é legal que já vem com a colherzinha. E a colherzinha fica aqui tampada, olha. Tá vendo? Fica tampadinha. Achei bem interessante. Aí eu vou lavar ele aqui também. Se não usou ainda. E é isso. Preparada, Daniela? Atacar! Meu poder não funciona muito, cara. É, vai ter que ser manual. Poxa, tem que ser manual. O poder já era, entendeu? Já usei muito. Daí agora não rolou. Vamos no manual mesmo. Que aqui a gente não tem preguiça de nada. Aqui a gente faz manual. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 gente, então eu já limpei tudo por aqui, né, louças todas lavadas, só não vou conseguir guardar hoje, porque eu não gosto de secar, gente, eu deixo secar aí, entendeu? Elas que lutem, né? Mas aí amanhã a primeira coisa que eu vou fazer quando eu acordar, vai ser guardar tudo, né? Fogãozinho, ó, ficou brilhando, eu limpo ele com sifo, então olha só, gente, nossa, fica muito bom. Ali, gente, hoje já desceu os lixos, limpei aqui, ó, como vocês viram, aqui também, ó, tudo limpinho, e agora eu vou passar um paninho aqui no chão, vou passar aqui nesse, é, da cozinha, e vou vim do corredor passando aqui também na sala o sequito rapidinho, e aí o Gê vai levar a TV ali também, que já limpo a mesa, falta levar a TV, vou guardar o carro, né? E aí falta guardar também o cadeirão do Lorenzo, enfim, ele tá ali, gente, assistindo o desenho dele. Cara, deixou a gente fazer tudo, hein, amor? Em uma hora a gente conseguiu. Agora eu só vou passar o paninho e já vou dar ele mamar de novo. Então, bora passar o pano. Tá aí de boa, assim, tem um pano. São sete e meia agora. Gente, antes de tudo, eu vou colocar, vou lavar, vou pôr essa coxa aqui, e aí depois eu vou pôr o restante do cenário de cama. Ai, mas primeiro eu vou pôr essa branca, e aí eu gosto de pôr ela sozinha, né? Pra não correr risco de manchar. E aí Vamos lá. Então agora eu vou passar um pano aqui, gente, na cozinha, pra ficar limpinha, né? Finalizar com chave de ouro. Coloquei um pouco de desinfetante. E aí 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 Bom, gente, finalizei. Olha por aqui. E aí Tudo plim. Olhem esse chão. Já não tava assim tão sujo, né? Na verdade, nem tava sujo. Era mais, é, porque a gente fez porção. Aí o chão fica meio ruimzinho, né? Mas Aqui tudo limpinho. Por aqui também. Olha o passeio, né? Tem roupa batendo. Recolhi tudo. Eu ia falar estendi. Recolhi tudo. Ali a roupa pra lavar. Eu só recolhi ali, ó. As roupas íntimas. Limpei, igual vocês viram. Aqui também, ó. Limpei tudo. Lorenzo está aqui. Vou dar ele mamar agora. Organizei aqui a sala, porque o Gio organizou daquele jeito, gente. Né, amor? Não, eu dei uma, tipo, uma pré-organizada pra você vir organizar. Ah, entendi. Daí eu organizei tudo, gente, aqui. É... O Gio limpou aqui a mesa. E aí eu passei o pano aqui, como vocês viram, né? E o quartinho dele, acho que vou deixar pra amanhã. Amanhã cedo, quando eu acordar, eu organizo. Ou então depois que ele dormir também, eu venho aqui e organizo. Daí eu gravo pra vocês, né? Mas é só guardar essas roupinhas dele. Colocar algumas ali pra lavar. Tem ali pra lavar também. E... Mas no mais é isso. Porque ele nem tá tão desorganizado, né? Vou... Talvez quando ele dormir eu já venho aqui e organizo hoje mesmo. Mais prático. O quarto tá assim. Vocês viram que eu dobrei roupa, né? Já guardei tudo. Banheirinho também tá limpo. Tudo ok. Pronto. Acho que duas horas, hein, amor? Foi o recorde hoje. E Lorenzo foi um príncipe, gente. Você é muito príncipe da mamãe. Hã? Já tá outra casa. Outra casa? Hein, príncipe? Ele brincando no brinquedinho. Ele adora esse. Então... É isso. Quando ele dormir eu vou e organizo o quartinho dele. Daí eu levo vocês comigo. Bom dia, meus amores. Gente, ontem eu nem apareci mais aqui com vocês. Porque o Lorenzo acabou que dormiu meia-noite. E aí já tava bem tarde, né? Pra organizar o quartinho dele. Mas depois eu vou organizar junto com vocês. Já tomamos nosso café da manhã. E agora a gente vai mostrar uma caixinha que chegou, né? Pro jeito que ele tá querendo mostrar pra vocês. E a gente vai aproveitar e vai mostrar por agora. Hoje aqui está um frio. Mas não tá tão frio. Tô achando que o frio tá indo embora. Será? Tá um frio, mas não tá tão frio. É. O sol, pelo menos, tá mega quente, gente. Olha só. Solão que tá hoje. Solão. Não sei se o frio já está indo embora. Então, se tiver indo embora, aqui só fez frio uma semana. Vá com Deus. E olhe lá. Mas é isso. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Bom, gente. O kitzinho do G chegou, né? Da Minuano. Um kitzão, né? Na verdade. É, pra ajudar a gente aí na casa nova, né? Ah, é. Já vamos levar, vamos faxinar, hein? Vamos já deixar algumas coisas lá pra faxinar. A gente vai gastar muita... Tipo, isso aqui. Água sanitária. Não, é água sanitária não. Isso aqui é desinfetante. Desinfetante. Isso aqui é bom de alcalde. Detergente. Detergente. Vai gastar muito também. Vamos gastar muito. Tem aqui os detergentes. Isso aqui é novidade. Como bicarbonato de sódio. Uhum. Isso aqui também é muito bom. Desinfetante aerosol. Dá pra gente levar pra jogar nas portas, nas maçanetas. Né? Álcool também a gente vai usar. Divina 99% dos germes. É muito útil. É legal a gente limpar dentro dos quadarroupes e tal. E depois em um alquinho. Limpar dentro dos quadarroupes. Uhum. Verdade. Olha o álcool em gel. Né? Álcool 70. É... Isso aqui é sabão. Agora a gente tá usando umas vasilhas. Quando tem muita gordura eu gosto de lavar com sabão. E assim como a gente não lava roupa no coisa, eu costumo dar pra amadar tanto. É. Porque ela pode... Ah, é. Dá pra ralar. E jogar no... Na máquina, né? De lavar. Eu não sei se essa dali dá pra jogar, tipo, abrir e jogar, né? Acho que não. Junto com as roupas. Junto com as roupas. Também não. Porque na verdade teria que derreter, né? É. Eu não sei se tem ideia de nada. Ela teria que derreter. É porque eu não sei se tem muita água, né? Aquela ali, ela não pega muita água. É. Ela não gasta muita água pra lavar as roupas igual as outras quentes. Gente. Esse aqui é sabão em pó. Esse aqui também é muito bom. Floral. Uhum. Esse aqui é um maciante. É novo. Nunca usei desse azul. Ah, vamos usar. Vamos experimentar. É. É o clássico. E esse aqui é pra lavar roupas delicadas, tipo cueca, calcinha... Eu lavo as do Lorenz. As do Lorenz. É muito bom. Que é sabão de pó. Ó, e veio o líquido e o em pó. Líquido e o em pó. Tem óleo natural de coco. E esse aqui é mimo da Albany, né? Que eles mandam agora pra gente ficar bem cheiroso. Top, gente. Gostou? É sabonete deles. Eu também gosto. Então esse é o kitzinho pra ajudar na limpeza e pro gente fazer os trabalhos. Não vai dar pra você fazer vários trabalhos lá na casa não. Agora vai, viu? Porque vai ser muito legal o antes e depois lá da faixinha da primeira, né? Primeira faixinha. Bem top. Então é isso aí. Agora eu vou organizar ali. Olhem que bebê mais gostoso. Olha essa pose. Ai, dá oi pra esse tias, meu amor. Dá oi pra esse tias. Fala isso. Eu já comi meu mamãozinho gostoso. Agora eu vou tomar meu banho. Eu vou tomar meu banho e tô aqui sentadinho. Ei, filho. Meu amor. Ah, gente. É muito engraçado. Eu vou até falar sobre isso no vídeo. Teve uma menina, não sei se foi a mesma, mas ela foi no meu comentário e também no Instagram, né? Falando, Dani, já tá na hora de cortar o cabelo do Lorenzo. Gente, não tá na hora de cortar, né? Baberinde tá caindo ainda. Na lateral não tem cabelo, sabe? Tá começando a nascer novamente. Só não caiu muito os de cima, mas na lateral e atrás tá caindo muito. E a gente não pretende cortar o cabelo dele tão cedo. Vamos ir deixando até a hora que a gente fala, né, amor? Agora é a hora de cortar. Tá na hora, né, gente? Né? Isso. Isso, tias. Ainda não tá na hora de cortar o meu belo? É. Ai, esse meu belo tão bonito. Né, meu amor? Esse belo bonito seu. Isso. Gostosela? Bom, meus amores, já vamos encerrar o vídeo. Já vou, na verdade, né? Eu aqui... Vocês viram aí, né, gente? Lorena, as coisas mais fofas. Cada dia que passa eu falo com o Gê como está passando rápido, gente. Parece que foi ontem, né? Que eu tava com aquele barrigão. Os últimos dias foram bem tensos, assim. Na verdade, o último, né? O último e o penúltimo. Ótima semana, posso te dizer? Já tava bem complicado. Parece que foi ontem. Ontem. Surreal. Meu bebê tá crescendo. E já tá ficando durinho, né? Igual eu mostrei pra vocês. Cada dia que passa. Minha mãe fala pra eu colocar, né? Ele sentadinho assim. É... Escorar o mínimo. Ficar em cima dele. A única posição mesmo que ele não curte ficar é de bruxo, gente. Desde que ele nasceu, eu tentei colocar ele de bruxo. Mas, assim, sempre o quê? Cinco minutos e ele já começa a chorar e ele estressa. E aí, depois que ele começa a chorar, acabou. Ele só fica deitado com a cabeça assim, sabe? Ele nem levanta. Porque ele já irritou e não levanta mais. Mas, é isso. É... Agora ele tá dormindo, né? Ele mamou e dormiu. Mas, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Nosso último desafio aqui no apartamento, né? A gente teria que ter, né? Não poderia não ter. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei, que é muito importante. E, se Deus quiser, lá na casa nova a gente vai fazer vários desafios também, né? Com certeza. Já estamos cheios de caixa aqui, igual mostrei pra vocês em um vídeo anterior. Olha isso, gente. Olhem a situação do quarto do meu filho. Eu falei com o Jay que vai ser o primeiro cômodo que a gente vai desmontar. Porque aqui tem muita coisa, né? Tipo decoração, que a gente não usa. Então, já vamos começar tirando todas as decorações do quartinho dele. E colocando as coisas que a gente for tirando, a gente vai colocando aqui. Porque se a gente for deixar espalhado, gente, vocês sabem que não cabe, né? A mel. Ela abre a porta, se você acreditou. E aí, a gente sabe que não cabe. Nosso apartamento já tá muito pequeno. Se a gente for deixar caixas espalhadas pela casa, vai ficar ainda pior. Então, a gente vai começar por esse quartinho dele, pra gente conseguir colocar as coisinhas. Só vai ficar só a banheira aqui que ele usa. Então, não tem como levar pro banheiro, porque é muito apertado. E a gente também já vai começar a ir no mercado. Pegar a caixa, né? Porque aqui tem algumas, mas esse aqui não é nada ainda. Vamos comprar também sacos. Já vamos começar na próxima semana, gente. A desmontar o apartamento. E a gente vai levando vocês coisas. Gente, tô vendo vários comentários de vocês. Ai, Dani, eu vou sentir saudade. Nós também. Nossa, nós também vamos sentir muita saudade. Por mais que tenha aquelas escadas que a gente às vezes estressa na hora que a gente chega, na hora que a gente sai. Mas, gente, esse apartamento foi incrível. É, teve várias conquistas. Lorenzinho, né, gente? Foi feito aqui nesse apartamento. Então, assim, cara, a gente tem muita coisa incrível pra agradecer, sabe? É igual eu falo com o Gê. Quando a gente saiu do outro também, que era menorzinho, a gente agradeceu a Deus por tudo. Dentro do próprio apartamento, sabe? Agradecemos. A última vez que a gente for ficar, né? A gente já agradece. Pra gente chegar lá, agradecer novamente e pedir a Deus bênção, né? E vamos que vamos, gente. Mas vai deixar saudade. Com certeza. Nossa, nem fala. Mas, enfim, já falei demais, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não esqueça de clicar no gostei. Se inscrever no canal também, a gente vai chegando agora. E aproveita pra acompanhar a gente agora que vai ter bem, muito, bem, 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 muitos, muitos, muitos conteúdos, legal. Já tinha, né? Agora, então, vai ter mais ainda. E é isso. A palavra-chave vai ser desafio. Se você achou até o final, comente aqui desafio. E é isso. Um big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.